No mês da Copa do Mundo, finalmente, a gente vai falar de basquete! A galera estava desesperada, ela gritaria, o pessoal queria saber porque a gente não falou do MVP, a gente não falou do draft, a gente não falou do MVP porque a gente já sabia que ia ser MVP. A gente já sabia que ia ser MVP, a gente falou desde o início. Quem assiste a rodada NBA desde o começo sabe que a gente fala desde o início. E agora o pessoal quer saber porque o Golden State vai ser banido da NBA. Primeiro, antes de tudo, você bateu sua meta? Não bati, não bati minha meta, falta ainda uns 500 seguidores para bater a meta. Para esse tênis sair, vocês têm que entender que falta vocês seguirem a Gabriela e a Carol. E o Gustavinho, a Carol bateu? O Gustavinho bateu, o Gustavinho bateu, o Gustavinho bateu, o Gustavinho bateu. Ah, eu não bati, eu não bati, falta você e a Carol. Então tá aqui, segue a Carol e a Gabi, Carol e Gabi, Carol e Gabi, Carol e Gabi. Sabe que é pessoal, né? É pessoal, se vocês querem esse tênis... Ah, saio de vocês, vocês não vão ver o tênis. E muita gente vem perguntando onde tem o tênis, eu falei, é só seguir a Carol e a Gabi que vai ter o tênis. Draft, o que aconteceu no draft? O draft aconteceu que, gente, primeiro que o draft é uma parada bem legal, assim, no sentido... É muito legal. Mas, assim, os dez primeiros, né? Depois a galera ficava duas horas e meia e aí a gente quer vontade de morrer porque tem uma musiquinha que você quer bater no Adam Silver com aquela... E ele entra, né? Aí levanta, você não sabe nem quem é a pessoa e aí você aplaça. Aí ele vai dar, pega o boné. Mas é da hora porque, assim, o que eu acho legal do draft é, assim, é o momento da vida daqueles moleques. É. Se eles não for... Não, peraí, primeiro, primeiro, eu tenho um vídeo sobre o draft por aqui, em algum lugar. Exato. Clica aqui. Porque aí as pessoas às vezes perguntam, a gente já fez vídeo sobre isso, gente, as regras, todas essas coisas. E tem um filme muito legal que não é da NBA, é da NFL. Mas é sobre o draft. Não interessa, Bruno, a NFL. É o draft... Caralho, eu tô um pouco assustada. Draft Day, eu não lembro o nome da porra do filme em português, mas é muito foda. Porque ele mostra os bastidores do draft, como os caras escolhem. E isso é muito louco. Então, é tipo, é uma... É muito louco. Eu acho que, a real, pra mim, a câmera não deveria estar em quem escolher. Não, eu deveria estar nos escritórios. E me telefonei, mas não sei o que, porque, tipo, é um jogo de xadrez. Mas é mesmo. Nossa, porque... Porque você nunca sabe quem o cara vai escolher. É o filme do Brad Pitt, do beisebol. Exatamente, é exatamente isso. É muito bom. Então, é muito mais legal pra quem tá... Moneyball é o nome do filme. Moneyball. Pra quem tá atrás das câmeras do que tá o jogador. Porque os jogadores, mais ou menos, já sabem se eles vão ser escolhidos ou não. Mas, resumo... Tanto é que os 10, eles foram lá com as mães, com os pais, é mó legal. Você vê a família chorando, tá? Os técnicos do college, não sei o que. Enfim, foram as 10 escolhas. A gente aqui não vai ficar falando o que vai acontecer com eles, o que a gente espera, porque a gente também tem um vídeo sobre isso, sobre as primeiras escolhas do draft que não deram certo. Isso não quer dizer nada, você ser escolhido em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Tem gente que foi escolhida em último e vai jogar pra caramba, entendeu? Vai ser uma das coisas mais incríveis da NBA. A gente não tem como saber. Eu vou falar uma coisa muito legal. Donovan Mitchell. Você sabia que era Donovan Mitchell? Não. Então pronto, Donovan Mitchell é o nosso exemplo de pessoas que você nem sabe quem era do draft e pode surpreender. Menos o Donovan Mitchell, que a gente sabe quem é do tipo o Dallas. Já tem a camiseta, o Dallas postou muito fora. A gente vai ser incrível esse time. Beleza. Depois disso aconteceu o quê? NBA. Não, como é o nome da premiação? Premiation of the Best. Não é isso. Best of Basketball Seasons 2018. Não lembro o nome. É isso. Mas é isso aí. Era pra decidir quem que merecia o MVP. E quem foi o MVP nessa temporada, Gabriela? Ele está nesse tênis? É uma referência? Ai, Harden! Nós falamos que ia ser James Harden. E Guilherme João Manoni falou antes de começar a temporada que James Harden ia ser MVP. Gente, desculpa. E tem uma discussão. Nossa, rola... Muita apresentação de escola. Então, gente, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, em 2018, James Harden, que é um jogador de basquete, fez uma temporada incrível. Logo, você pode analisar aqui por essa barba maravilhosa. E, nossa, bonita esse truque, hein? Não tinha visto bem. E sabe o que é legal? A gente tem uma foto com ele. Puxa, acabou no queijo. A Carolina! A gente chumar, caralho! Bom, time é time. E aí, eu vou entrar numa discussão aqui, rapidinho. Muita gente veio questionar a questão do Lebron James. E aí, teve gente que pegou os números da temporada regular e bateu com o do Harden e os números do Lebron James estavam melhores que o do Harden. Aí, o menino teve uma discussão. Ele falou assim, você acha que o Lebron James não merecia mais que o Harden? Falei, então. Existe uma bela discussão dentro da NBA que é a seguinte. Na penúltima temporada, nós tivemos o Westbrook, que foi líder em números, só que ele não levou o time a uma boa posição e o time não levou o time a nada. A nada. Ele simplesmente teve bons números e foi eleito MVP. Nessa temporada, nós tivemos o James Harden, que ele teve excelentes números, não foram melhores que o do Lebron James. Levou o time. Mas ele fez o time bater o recorde de vitórias da franquia e levou o time primeiro, chegou a final de conferência depois e tudo mais. E aí, o pessoal vai falar assim, ah, mas o Lebron merece mais, alguém merece mais. Não dá pra entender essa lógica que eles constroem o MVP. Não, o primeiro que quer, cada um vota o jeito que quer. É, mas para a Liga, é que nem a Copa Passada, que vocês deram, que vocês não, né? Que deram o MVP para o Messi, o Messi tinha perdido a partida. Exatamente. É, não faz sentido, gente. Eu acho. Não faz sentido. Então, assim, você tem que dar MVP pra um jogador importante com o time que tá indo bem. Nós entendemos, esse é o conceito do Chua, nós entendemos que o MVP não é o cara que simplesmente tem excelentes números. Além de excelentes números, ele ajuda o grupo no coletivo e o time está bem representado por ele. Não é o cara que recebe a bola sozinha. Não, não é tênis, né? Exatamente. Não é jogo individual, é jogo coletivo. É jogo coletivo. É isso aí. Não que o Harden, eu não entendi porque o Anthony Davis tava lá, tipo... Não, ele fez uma boa temporada ferropédica. Ele fez uma boa temporada ferropédica. Bom, além disso, teve o Oladipo ganhou como o jogador que mais evoluiu. Gente, e o Oladipo que canta? Desculpa, eu sei que a galera falou, mas ele já não tem álbum. Ele tem álbum. Não sei o quê. Mano, eu fiquei em choque. Sim. Nós tivemos o Rookie, que foi Ben Simmons. Foi. Uma surpresa entre aspas, porque o Ruthie Gobert foi eleito jogador defensivo. Defensivo, é. Da temporada. Eu achei bem bacana isso. Eu acho que foi isso. No conceito geral, muito legal. É um evento muito bacana, muito bonito. Nemez tava lá com o seu terno. Maravilhoso. O Nenê tava maravilhoso lá. O Raulzito estava lá também. Mas eu espero que importa onde é a polêmica, onde sai a treta, onde sai as discussões. É o seguinte. Aí que acontece. A NBA tem uma data pra começarem as trocas. E todo mundo. E aí tava todo mundo esperando. Ninguém queria saber de nada no Celebrantias. Isso mesmo. Nada importa no Celebrantias, porque é isso, né? E a gente sabe disso. Muito bem. No canal do Chá. Então, todo mundo estava a uma hora da manhã, que era o horário nosso aqui. Todo mundo ligando as notificações. Se você não sabe quem seguir sobre isso, vamos deixar aqui o Woznarowski, que é um cara incrível. O cara... Eu não sei o... Raramente ele erra. Raramente. Ele fala antes de todo mundo o que tava acontecendo. No draft, ele fez isso no ano passado. Aí esse Perno teve que contratar ele pra ele não dar spoiler. Porque ele soltava 10 segundos antes qual time escolher quem. Acabava com toda graça. Era que nem tipo a pessoa saga. O BBB venceu. E aí antes do Chá no Lever falar, o cara saía. E aí todo mundo comemorava antes. Aí todo mundo ficava, né? Só voltando um pouquinho. Referente ao Lebron James, ele tinha escolha. Começava tudo dia 1º de julho. E no 1º de julho, tava tudo liberado, mercado aberto. Free agency. Só que o Lebron James era player option. Ele podia renovar automaticamente com... Que ele ia ganhar muito mais dinheiro. Que ele ia ganhar muito mais dinheiro. Ou ele podia sair rápido. Ou ele podia falar, não, gente. Não quero renovar, quero escolher pra onde eu vou. No dia 29, ele anunciou. Galerinha. Tchau. Sofre aí, gente. Isso não queria dizer que ele não podia fechar com o Clivan. Ele podia ainda fechar com o Clivan. Por outros valores. Tava tudo combinado. Mas... Eu já sabia que ele não ia fechar com o Clivan, né? Era meio óbvio. O Magic Johnson lançava assim, ó. Há muito tempo a gente ia discutir. O Magic Johnson soltou, falou que se ele não contratasse um para-de-pesa, ele pedia demissão. Gente, você não fala o troço dele. Que é o cara na manga. Fala. É, se você vê um dos primeiros mandatos da NBA, da temporada passada, que a Gabriela começou a falar coisas, ela já tinha falado sobre isso. Sim. Ela já tinha falado que ele ia pro Lakers. Sim. Então, gente. Isso é uma discussão muito antiga. Isso é uma discussão antiga. O Chua já sabia desde o início que ele ia. Muita gente vai falar aqui, a gente falou que ele ia pro Filadélfia e tudo mais. A gente falou, sim. A gente falou que ele ia pro Filadélfia, que ele podia ir pra Boston, que ele podia ir pra... Tanto é que representantes dele foram até o Filadélfia falar. Exato. Mas eu acho que foi meio que uma coisa assim... Mas o Lakers é caso velho dele, já que todo mundo fala que ele já tava vendo casa, família... Ele foi para o Lakers. Ele já tinha inscrito as crianças na escola. Lebron James vai entrar para o seleto hall de jogadores fodas de Los Angeles Lakers. E chora. E assim, eu quero falar um resting piece aqui pra esse time aqui, que eu acho que a gente não vai falar dele na temporada. Bom, nós temos lá Kevin Love, né? E aí entra uma grande questão, entra uma grande questão. No meio da temporada passada, a Zaya Thomas foi para Los Angeles Lakers, Jordan Clarkson e Larry Nance Jr. saíram do Lakers pra ir pra Cleveland. E ele catou e abandonou os amiguinhos que ele trouxe do Lakers pra ir pro Lakers. Será que ele tava já falando assim, não quero esses dois lá no Lakers, vou mandar eles aqui pra Cleveland, quero a Zaya Thomas lá. Mas é óbvio, ele manda na NBA, gente. Vocês tão achando que quem manda na NBA é quem? É ele. Ele fala o ponto que ele quer ir, o que ele quer fazer e acabou. E eu vou falar, o season ticket do Lakers, duas horas antes, custava 2 mil dólares. Na hora que saiu, que ele tava pra lá, triplicou o valor. Então, o que é isso? Season ticket, explique para as pessoas. Secret season é o ingresso anual que você compra para assistir os jogos da NBA, o do time que você escolher. Então, compro o season do Lakers e aí eu tenho como assistir todos os jogos na minha cadeirinha com o nomezinho, coisa mais linda do mundo. E aí, se não bastasse isso, óbvio, a pergunta, ele foi pro Lakers pra jogar sozinho? Calma, nós tivemos as seguintes contratações. Pentavius, King of Paul, Stippenson, que é uma história antiga, é um caso de amor de LeBron James, é um crush antigo, ele sempre sai uma faísquinha e foi engraçado que ele foi jogar agora no Lakers. Além disso, nós tivemos Rajon Rondo, que fechou, o Lava Herbol ficou muito contente de ver Rajon Rondo indo pro Lakers. Porra, esqueci de fazer a piada do LiAngelo ou do David. Escolhe o tempo do Lakers. Ele tava no draft? Tava, né? E ninguém escolheu ele? Claro que ninguém escolheu. Quem que é o LiAngelo? O cara que foi preso na China porque roubou o negócio. Ah, outro cara foi pro Lakers. Javal Magui. Javal Magui foi para o Lakers. Javal Magui. E existe a discussão que ainda tem que vir, mas um cara pra agregar valor ao Lakers. E a discussão é Kawaii Leonard. Mas ele não tá machucado. Muitas pessoas acham que ele vai pra lá. Ele tá machucado. A verdade é que ninguém sabe o que ele tem, né? O que ele tinha, o que ele teve, sei lá. E aí, como se não bastasse... Mas será que o Spurs vai abrir mão pra deixar o Lakers fodido? Vão soltar ele. Vão soltar. E aí, antes disso, eles queriam também fechar com o da Marcos Cousins. Por quê? Eles queriam um pivô bom, importante, que fosse agregar muito valor ao time. Ontem à noite, sei lá, nove e meia, umas dez horas da noite... Todo mundo tá... Estava tranquilão, estava sua mão aqui, ó, sentadinho. Na nave. Aqui, ó. Sentei no sofá. Sentadinho no sofá. Aqui, ó. Peraí, ei, ei. É, Lele. Os grupos começaram a bombar, era muita informação. E o que aconteceu? O Kevin Durant renovou com o Golden State. Era óbvio. Fechou. Era só o que me contava a ser diferente. Ele quer o quê? Ele quer ser campeão dessa porra. Renovou. O Golden State tava lá quietinho, tipo assim. O time a ser batido é o Golden State. Por quê? Nós temos lá os caras fodões. E eu vou explicar um negócio. Tem também vídeo sobre isso, sobre como que o Golden State pode contratar tanta gente pelo CAP. E tem aqui também. Primeiro, o Golden State tem umas vantagenzinhas. Porque três jogadores deles são da casa. E quando você tem jogador da casa, que tá jogando há muito tempo, você tem vantagens. Aumenta o seu CAP. Eles não contam o CAP desses três jogadores, que são Curry, o... Clay Thompson e o Draymond Green. Então são jogadores que não são jogadores ridículos, né? São jogadores importantíssimos. Então tem tudo isso. Eles têm dinheiro pra isso. Tá? Aí, Gabriel, aí você coloca aqui no papel. Armador. Beleza, a gente tem o 1, que é o Stephen Curry. Nós temos o 2, que é o nosso Clay Thompson. Nós temos o 3 e o 4 ali, que é Kevin Durant e Draymond Green. E aí você fala, Zapatchulha. É. Já fala o Magui. É, o Magui saiu. Precisa contratar um pibô. Vamos lá pegar qualquer um. Vou pegar o Demarcus Cousins. Ele tá machucado e vai voltar em janeiro. Então, né? Vai só começar em janeiro a jogar. Golden State pegou o Demarcus. Cinco All Stars titulares agora. Tem cinco All Stars titulares. Calma, gente. Calma. O que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer? Rippy. A Conferência Leste morreu. É, depois que o LeBron James saiu, a Conferência Leste morreu. Mas no Golden State, ele ficou o time muito foda. Calma. Ele ficou muito foda, sim. Ele pode ser campeão? Pode. Pra caralho. Mais do que antes, já. E vocês vão xingar a gente? Vamos. Também. Aí vocês vão chegar assim. Ah, mas isso é contra as regras da NBA e a porra toda. A NBA deveria acabar e não sei o que lá. Você tá falando isso porque você não torce pro Golden State, né, gente? Exatamente. Quem torce pro Golden State tá como? Mas a questão toda... Mas é proibido ou não é proibido? Não é proibido, hein, gente? Existe toda a polêmica que o Chris Paul... Eles vetaram um atlete do Chris Paul um tempo atrás por causa disso que eles não queriam que tivesse muito All Stars num time só. Eu acho um pouco... Eu acho que a NBA deveria se posicionar melhor quanto a isso. Porque eu acho que se você trava uma trade e você deixa os caras continuar... Deixa acontecer o que tá acontecendo com o Golden State, é meio foda. Mas tem essa questão que o Golden State tem uma base muito eficiente, que é Curry, Thompson e Draymond Green, e contratou o Kevin Durant e o Dan Marcos Cans. E você vai me falar, ah, mas eles contrataram o Dan Marcos Cans e estão gastando uma bica? Não. Ele ganhava 16 milhões por ano agora e ele resolveu ganhar 5. Ele não tá nem aí. Ele quer ser campeão. Então, você quer ser campeão ou você quer ganhar dinheiro? Eu quero ser campeão esse ano, ano que vem eu quero ganhar dinheiro, gente. Então, assim... Cada um tem suas escolhas. Então, assim... Todo mundo é livre, livre-sítrio. Quando perguntaram... Jesus da Bíblia já dizia isso em Coríntios, 18 e 20. Sejais livres? Lebron James disse... Quando o Kevin Durant foi para o Golden State. É, Lebron James é o nosso Jesus na terra do basquete. Quando o Kevin Durant foi para o Golden State, muita gente chegou e falou... Parra, mas ele foi pra ser campeão, quis se juntar, você quer a cara da 4 do Lebron James? Eu falei, mano... Foda-se... Ele faz o que ele quer, velho. Se ele quer ser campeão e ir pro time, ele vai. Se eu quiser ir também, eu vou. Basicamente é isso. Então, acalmem. Fiquem tranquilinhos. Vocês têm a oportunidade de ver um... Joga mais! Vocês têm a oportunidade de ver um excelente time jogando. Então, aproveitem isso. Olha, mas eu quero aqui consolar as pessoas. Eu sei. É o meu time. Eu tô achando que já é campeão. Eu já tô, né? Pode ser que não seja campeão. Mas, assim... O que essa Copa tem ensinado pra gente é que times fortes... Não quer dizer... Não quero dizer nada. Estão saindo. Então, vai que dá pra zebra. Vai que não acontece alguma coisa. E o DeMarcus Cousins, a gente tem o histórico dele. Vai que Oklahoma! Temporada passada, a gente achou também que o Golden State ia chegar ganhando. Ganhou, né? Mas, assim... A gente achava que Oklahoma ia afundar. Não. E o DeMarcus Cousins, ele tem um histórico de ser um cara desagregador de elenco. E a gente sabe disso. O pessoal falava que ele desagregava elenco a porra toda. Só que assim... Vai lá, vai lá desagregar o Kevin Durant com o Curry. Vai lá. Se desagregar aquele elenco ali... É muito difícil. Não. É capaz dele sair... O Curry... Não, mas não ferrar o elenco. Porque o Curry entendeu. Curry e Kevin Durant se entenderam. Pô, se a gente... Assista o Golden State. É só isso. Se vocês achavam que ia ter 50 jogos Golden State da temporada passada, entenda que vai ter 80 transmissões. Vai ter vários jogos do Lakers com... Maravilhoso. E aí tudo que a gente quer ver vai ser o Lakers contra o Golden State. E você que torce pro Cleveland, a gente só tem que falar... E aí vocês tiveram uma ótima... Foram ótimos quatro anos. Parabéns. Vocês foram pras finais. E é isso, gente. O Cleveland agora valeu. Não, pode ser que ele chegue... Ué, gente, a conferência LED tá morta. Qualquer um pode chegar. Pode ser que chegue de novo o Cleveland. Aí ele tacou, amor. Não, não é carinho. Aí ele tá... Ó, pra fechar ali o Paul George. Renovou com o Oklahoma. Nós tivemos o Chris Paul que renovou com o Houston. E o Carmelo que renovou com o Oklahoma porque não tem o que fazer, né? E o Carmelo que renovou com o Oklahoma. Porque eu sei que ele, né? Quer dizer, mais um ano eu fazendo o quê? Não gostando do Oklahoma. É isso. É isso. Desculpa os orçadores do Oklahoma, mas... Infelizmente, eu acho... Eu acho que pior... Dallas, calma aí. Não fala do Dallas. Eu acho que pior do que o... Você querer punir o Golden State. Eu acho que a NBA tinha que se preocupar muito mais em como os times oeste estão muito mais fortes que o leste. E isso nos playoffs acaba estragando um pouco. E acaba de... Porque acaba chegando um time... Acaba chegando um time muito despreparado pra jogar a final. Foi o que aconteceu com o Golden State e Clippers na temporada passada. Não, foi ótimo. Nossa, foi super ótimo isso, afinal. É... O Dallas, o Don't It, e o DeAndre Jordan. Isso! DeAndre Jordan saiu do Clippers e foi para o Dallas. Isso vai ser legal. Isso vai ser bacana. O Dallas sobreviveu, né? Tá sobrevivendo. Será que o Norrisco vai jogar, né? O Norrisco vai jogar mais na temporada, né? Ah, vai, né? Agora ele quer jogar. Agora ele quer jogar. Agora que o tiro tá bom, ele quer jogar. E o Houston, o CP3, que... E o Derrick Rose... Not the finish. E o Derrick Rose, que renovou com o Minnesota. E o Bellinelli, que foi para o Spurs. Caralho, vai ser muito da hora. Por quê? Nós temos Houston, Golden State, Lakers agora, que vai mudar muito com o LeBron. E a Big Brother Brad. Onde estavam os homens nessas horas? Tá lá, né? Quietinho, né? Porque chegou o papai, né? Papai LeBron. É, a chance dele ser alguma coisa. É, a chance dele conseguir alguma coisa. Caio Kuzma vai jogar muito agora ao lado de LeBron James. Porque, gente, deixa eu falar. Caio Kuzma e o LeBron do Ninho. Vai acabar o recorde de LeBron James nas finais da NBA? Não, não vai. Ah, vai. Ele tem a sequência de... Vai, sete, oito. Nove. Nove finais consecutivas da NBA. É, tem que tirar o Lakers. Ele estava em Cleveland, tinha os seus finais. Foi para Miami, continuou nas finais. Voltou para Cleveland, continuou nas finais. Foi para o Lakers. Gente, é mais um ano que tudo se resume ao quê? LeBron James. LeBron James contra Golden State. É, é isso. Temos o Houston aí, né? Ah, tá bom. Temos. É legal, de gol, jogador são ótimo. Mas o problema, o que eu fico muito chateado é que não sobrou nada no West. Tem o Boston. Tem o Boston, legal. O Boston é um time bom. Tem grande chance. Tem o Philadelphia? Tem o Philadelphia. Mas o Philadelphia não acho que precisava de um cara a cabeça. É bom também para alguns jogadores. Tem o Toronto, mas o Toronto deu uma bela pipocada. Acabou, acabou. Não, o Toronto, gente. Não, o Toronto. O Dallas montou um time legal, só que o Dallas está no West. Isso ferra com os times que estão começando a jogar bem no West. Porque eles não vão ter nem chance de ficar entre os oito. Não, vai ter time muito bom fora dos Teres. Vamos. Bom, é isso para o futuro aqui. Não, a gente ainda vai voltar aqui provavelmente semana que vem, porque começou agora as trocas. Hoje é dia? 3. Hoje é dia 3. Já são dois dias e algumas horas apenas. Não, e pode ainda rolar uma transação muito louca para o Lakers. É o que a gente espera ainda. Pode aparecer alguém que a gente não espera. Não, mas pode acontecer de algum cara muito foda que a gente não espera aí para lá. Assista os nossos desafios de futebol, porque estão legais. A gente virou um canal de futebol? Não viramos um canal de futebol. A gente vai ter processos de futebol nesse canal? Provavelmente. A gente vai ter processos de running nesse canal? Não. Eventualmente. A galera vai ter um vlog? Vai. A gente vai ter mais gameplays até de outros jogos? Vamos. Deixa eu pensar mais. Isso quer dizer que vai diminuir o vídeo de basquete? Só vai ter vídeo de futebol? Não. Os rodados e bebês vão continuar sendo trilhos na semana? Sim. Agora o Will te fez uma pergunta. Nós estamos no mês da Copa do Mundo? Estamos. O que o mundo está falando neste momento? Copa do Mundo. A gente vai falar de beisebol? Não. A gente vai falar de NFL? Sim. A gente vai falar de... Hóquei? Olha. Nesse momento. Nesse momento nós não vamos falar nada disso. Nós viemos apenas para comunicar algo histórico. De quick. Deixa eu falar de quick. Curly. Eu quero falar de Curly. Vamos falar de Curly. Curly. Vamos falar de Curly. E é isso. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe. Manda para todo mundo. Olha só um vídeo de basquete. Deixa aqui sua opinião. Quem você acha que vai para o Lakers. Se você acha que o Golden State merece ou não ter esse time. E é isso aí. Fique aí na sua torcida. Chore se você está chateado. E fique putinho se você não concorda com essas coisas. Mas você não pode fazer nada. Porque você está sentado na sua cadeira assistindo a este vídeo. E você não é nenhum cara da NBA ou dos times da NBA. Nem nós somos. Então a culpa também não é nossa. Então aquele abraço. Se amanhã o LeBron James decidir ir para o Golden State. E a gente falar que foi muito da hora ele ter ido para o Golden State. A culpa não é nossa. Porque nós não temos o WhatsApp do LeBron James. Nem do Golden State. Nem do General Manager do Golden State. Vamos ter usado o WhatsAppzinho aí na hora. A gente tem o WhatsAppzinho aí na hora. A gente tem o LeBron James tem o LeBron James. Tá bom. Beleza. Gente, vai lá assistir os desafios. Olha, esse desafio do Jones do Paris. Tá engraçado. Eu caí no chão literalmente de rir. Então por favor. Vá. Como é que é você caindo no chão ali chorando de rir? Não, mas faz aqui na frente da câmera. Hoje eu estou sem possibilidade.